Vamos ver como é que está aqui. Um buraquinho para a gente resolver. Vamos começar no buraquinho, então. E olha a minha galera aqui, ó. Olha na turma. O Diablo está intercalando com o Zelda aí, né? Então, voltamos com o Zelda agora aqui. Conseguimos dar uma adiantada boa no Street Fighter. Aí está engraçado no Zelda lá que a gente está conseguindo os... Os amiguxos. E ficam as sombrinhas dele andando atrás. Aí está aparecendo o Diablo, velho. O necromanto do Diablo lá no Zelda. Só que em vez de ter um monte de esqueletinho, um monte de furro que está acompanhando o link lá. Não tinha porcaria nenhuma aqui. Eu tinha aberto o jogo de tarde. Vamos experimentar uns negócios aqui. E eu dropei essa maravilha aqui, ó. Mais um item lendário para a nossa coleção aqui. Túnica do Aventureiro da Névoa Explosiva. É boa? Não sei. Sei que é laranja, é lendário. Eu quero. Já botei aí no inventário. Só vamos, né? É... Então... Como eu falei, eu sou bem mal resolvido com esses... Equipamentos aí. Porque é muita coisa. A gente sempre está dropando itens. Sempre está dropando coisa. E eu nunca sei o que é bom ou o que não é. Então, eu estou juntando aí, né? Os lendários eu não jogo fora. Os lendários eu estou guardando. Apesar que todos os lendários aqui viraram equipamento mesmo, né? Por enquanto... Os lendários a gente vai guardando aí. Depois a gente vai vendo aí como é que vai... Arrumar. Como é que vai... Fazer os Paranauê. Porque fora o equipamento também, né? Tem... Pra cá, caramba. Tem as outras coisas, né? Pra gente equipar no equipamento. Os pedras... Os engastes lá. As pedrinhas. Daí tem uns aprimoramentos que dá pra colocar lá. Também é bastante coisa aí pra personalizar. Que aí até você aprender a fazer as coisas direitinho aí. E aí você acabar jogando um pouco de coisa foda. Isso daí é uma coisa que, assim... Depois que tá pronto, eu acho legal. Mas eu morro de medo de mexer com essas coisas, de aprimorar equipamento e tal. Porque eu tenho medo de gastar item, um equipamento porcaria, não me tocar que ele é porcaria. E gastar um equipamento bom, coisa boa, sabe? Aí eu acabo não usando, aí meu personagem fica fraco. É um ciclo sem fim que nos guiará. A gente vai perdendo o medo aos poucos aí. E vamos melhorando isso. Que evento é esse? Tá marcando um evento aqui? Eu tô rodando, mas não saiu nada ainda. É só pra matar os bichos? Deixa eu ver. Mata todos os inimigos, é. Ler as instruções, explica o que o evento faz. Ler as instruções, não te abençoe. Eu vou rodar, tirando as instruções. Eu vou rodar o erro. Se eu vir, eu quero ver. Eu vou rodar meus meiros a edgesação. Vou rodar meus campos. U Heavy é um desçoito. O que o unemployou intelectivo? É esse lobisomem, hein? GG! Mais um evento concluído. Dropou aqui. Óbuns murmurantes. Minhas bolsas estão cheias. As bolsas estão cheias. Tá, eu vou jogar alguma coisa fora aqui. Uma porcaria. As porcaria que estão valendo bem. Nada, 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 nada. Isso aqui, como é que tá? Pior, não é lendário? Na verdade, ele dá mais ponto, né? Deixa eu ver aqui. Só que esse amuleto que eu tenho, tá com engaste vazio. Como é que tem essa? Duas durações do controle do equipe. Resistência a todos os elementos. Ele aumenta um pouquinho a resistência a todos os elementos. O resto parece que é pior. Então, acho que o amuleto que eu tô é melhor mesmo. Tá ok. Mesma coisa pra esse aqui. Vou botar em... O que que eu vou colocar aqui? Vou botar uma safira lascada naquela... Dá pra atirar no alicate, né? Isso aqui, mas custa caro. Um elmo bonito. Esse aqui tá melhor. Ametista, deixa eu ver. É na... em joia, né? Resistência a dano de sombra. Resistência a dano elétrico. Resistência a dano ígneo. Resistência a dano gélido. E a dano elétrico. O que que é melhor? Mais 125 de armadura. Eu vou meter esse esqueletinho. Aqui, ó. Esqueleto bonito. Põe! Vocês podem comentar, tá? Se eu tô... Depois que eu fizer. Depois que eu fizer. Vocês podem comentar se eu tô fazendo cagada ou não. Eu não tô pegando guia, tá? Pra essa primeira partida aqui, eu tô imitando pegar guia e tal. Aí eu tô fazendo mais rogue mesmo, mais vida louca. Acho que eu vou jogar fora. Isso aqui mesmo. Eu vou dropar. Largar. Você não pode levar mais... Nenhum órbulo mur... Por que que eu não posso levar órbulo murmurante? O que que é órbulo murmurante, afinal? Deixa eu largar umas coisas aqui. Vou descobrir o que que é esse órbulo murmurante aqui. Óbulos murmurantes. Óbulos murmurantes é dinheiro. Calma aí. É o do gacha? Óbulos. É esse aqui? Esse aqui é óbulo também. Só que esse murmura. Ô caramba. O que que eu vou fazer com isso aqui? Socorro. Vou voltar pra cidade lá então, rapidaço. Eu acho que esse é o item de gacha. Eu não limpo o inventário não. Eu limpo. Só que enche muito rápido. Eu tinha acabado de limpar e já encheu. Agora eu pego tudo quanto é porcaria que tá no chão. Aí vira isso aqui, tá? Tá, agora eu não lembro mais o que que eu tava querendo. É bom que eu tava desapego, né? Tá carregando. Esse alma aqui eu quero levar. Uns escudinhos aqui, maneiro. Legado sanguinho. Que esses itens aqui seria legal pra usar foice de uma mão, né? Os itens que são mó massa aqui pra foice de uma mão. Foice rara. Tipo essa. Ele dá uma reduzida boa no... Um ataque aqui, mas esse pato é compensa, viu? Porque esses itens secundários aqui, eles têm uns efeitos maneiros. Dando de habilidade básica. Se exibido ao matar. É, né? Eu quase não bato direto com a foice mesmo. Acho que eu vou botar a foice de uma mão. Para usar essas foices de duas mãos aqui. Acho que não... Isso aqui não é vida, não. Agora vamos aprimorando o outro, né? Dá pra usar escudo ou dá pra usar essas bolinhas? Definitivamente bolinha. Algumas coisinhas pra engastar aí. Eu vou levar essa foice de duas mãos só de bobeira. Um dia eu vendo. Tá bom. Acho que tem coisa pra arrumar aqui. Preparar. Não tem nada pra reparar. Vamos voltar lá então. Deixou... Ah, é! Os óbulos! Vamos ver. Puts, pior que se eu pegar a missão, vai fechar o negócio lá. Essa aqui é da Alquimista. Eu cheguei no nível 32, talvez tenha coisa. Você tem interesse nessa flor estranha que encontrei? É flor gélida. Flor gélida. Posso usá-la em um pequeno projeto para um dos meus melhores clientes. O que o cliente pediu não é útil para você, mas troco algo útil pela flor gélida. Tá bom. Concluí aí. Ah, tá. Isso aqui a gente já tinha feito, né? O que eu preciso aqui? Ossos de ferro esmagado. Onde que eu vou arrumar isso, minha nossa? Tem uma quest lá pra baixo que eu não vou fazer. O que mais que eu queria aqui? Isso, isso... Ah, tá. O gacha, né? Onde que era o gacha? Era aqui? Anéis, amuletos, joalheiros... Eu acho que não era esse. Qual que era o gacha? Estátua de dificuldade. Provedor de curiosidades. Eu acho que é isso daqui. Falaram que dá pra habilitar nas opções, nas configurações, pra ver o que ganha e o que perde ao comprar um item. Eu ganho e perco? Como assim? Não entendi. Tá bom. O que a gente vai aqui? Vamos meter. Aqui, foi-se. Meio ruim. Não? Muito bom. Foi uma lendária. Falaram que só tava dropando porcaria aqui, mas ó, tirei uma boa, eu acho. Isso aqui aumenta um pouquinho. Tem um baúzinho aqui. O que é isso? Ele é cheio de resistência e dano elétrico. Vamos lá voltar no meu teleporte. Eu vou reciclar isso daqui já tudo. Nossa, só galera aqui. Na lojinha. Não, calma. Apertei errado. O que vai ser? O que vai ser? Vamos embora. E eu tô achando que é meio bobo de dar prioridade pros itens lendários, porque eu sei que não é porque o item é lendário que ele é bom. Tem item amarelinho que é melhor. Imagino eu. Agora pegou os óbulos murmurantes. Ah, agora sim. Tá bom. Eu tava perdido aqui. Eu nem sei o que eu tava fazendo nesse rolê. Vamos continuar as quests principais, então. Vamos pra cá. Uma visita inesperada. Isso aqui é de qual? Porque eu tô com dois capítulos abertos ainda. Já terminei um. E aí? Parece que são seis, mais um epílogo. Ah, dá uma pesquisada. Não diz muito aí sobre o tamanho do jogo, porque pode muito bem ser... episódios curtíssimos ou episódios longuíssimos. Eu ainda não habilitei o cavalo, né? Eu não fiz a minha. Eu preciso de mais tempo. Eu ainda não estou pronta. O que é isso? Eu tirei a minha lança de sangue, né? Tem que... Coisa que eu não sabia, né? Que explicaram aí da outra vez. Só dá para colocar 6 habilidades mesmo. Mesmo... ... Usando teclado e mouse e tal. São só 6 slots para habilidade. Aí eu não sei se compensa ficar colocando um monte de habilidade aqui. Apesar que o Golem eu fiz e eu não precisei mais desfazer ele. Se eu tirar ele da minha... ...bancada ali, ele desaparece, né? Então não daria para, tipo... Colocar ele, né? Conjurar o Golem. Daí botar outra habilidade no lugar. Eu acho que não dá para fazer isso. Mas não custa experimentar, né? Vai aqui. Já concluímos aqui. Baúzinho. Baú do buraquinho. Cal nehmen a usar o Poet. Boa! Boa! Boa, Boa! Boa! Poda! Aproveite queira vai! Boa! 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 Reviver o esqueleto e reviver o golem. O golem morre. É, isso aí. Então, para eu andar com o golem, eu tenho que abdicar de um dos espaços aqui, né? Acho que está bom o exército. Exclusivo. Então, aí eu gastei um monte de ponto aqui com essas outras coisas. Depois, no próximo reset, daí eu vou planejar melhor, né? Como é que a gente faz isso daí? Que, na verdade, né? É bom ter algumas habilidades auxiliares, extras, que se eu tiver perrengue para passar de algum chefe e tal, pode ser que uma outra habilidade funcione melhor do que um esqueleto, por exemplo. Aí eu já tenho ela feita. Um desculpe, um desculpe, um desculpe, um desculpe, um desculpe, um desculpe. Um desculpe que está vivendo. Um desculpe! É o seu desculpe! Vamos lá, 문! Um desculpe! Para você! Hárarararararararararararararararararararararararararararara이야 Temos um carinho certo, já estamos chegando por sinal, o que que tem aqui, arpias? Ah, legal, conjurei minha habilidade mais forte aqui no vácuo, né? Que desolva o cooldown! Coloca tudo aqui. Eu tenho certeza que eu vou perguntar que onça e os caras vão dar risada. Então eu nem vou perguntar que onça. Ele está entrando em uma mina aqui, né? Tem que encontrar a dona, o forte é o de Jaime. A benção da luz, se precisar de alguma coisa, fale com o comandante da terra. Pessoal aí, seu curandeiro. A terra arruinada. Eu já estou escolhido nisso. Depois da tampa, olha. Nunca mais eu respondo perguntas esquisitas assim. Olha o pessoalzinho aí, fazendo alongamento. Estou procurando um horadrim chamado Donan, a pedido de uma velha amizade dele. A estas horas, ele provavelmente está no forte. Pergunte ao guarda na porta. Tem mais nada aqui, né? Tem um... Deixa eu ver como é que estão meus equipamentos. Espalha. Espalha. Foi isso de duas mãos. O que é isso aqui? É uma coroa. É bonito. O que é isso aqui, não é bom? Abertura Estou usando umas painhas só para ir melhorando de leves os equipamentos. Tem uma mensagem urgente para Donan. Ele está no andar de cima do grande salão com o filho. Seja breve. Tá bom. Tem baú? Dá para saquear? Está tudo fechado. É uma homenagem ao grande mago Orádrico Donan e aos corajosos druidas Ayridan e Nafain, que derrotaram o demônio Astaroth e acabaram com os dias de cinzas. Pai, eu preciso estar no campo com os outros cavaleiros. Por que a pressa, filho? Ô, galerinha, vocês estão atrapalhando a cena. Tio, mas vamos para lá. Se você ficar, podemos lê-los juntos. Bem pequeno monosqueleto, putrefato, entrando na câmera. Que beleza. Com um alerta, um mal ancestral percorre a terra. A demônia. Demônia! E você sabe disso como? Você e Lorat descobriram algo importante? Talvez esteja relacionado com o que você viu, pai. Sim, era isso que eu ia dizer. Houve um incidente na minha... propriedade. Talvez seja melhor discutir isso lá. Vá até lá e dê uma olhada. Nos veremos em breve. E então falaremos mais. Quanto ao seu pedido... Vá para Braistag e tome cuidado. Fique perto dos outros cavaleiros penitentes. Vou ficar. Não se preocupe. Tá bom, virou um aviãozinho. Viu um monte de espelho e não... Não sobe nada. Tá, não. Nível 1. Não, enquanto eu estiver na cidade. Trinta e dois. Até os cinquenta ainda vai de boa. Depois começa a demorar para subir. Vamos ver certinho. O que a gente tem que ir agora é fora da cidade, né? Vamos ter que ir abrindo o caminho aqui. Não é muito fora. Deixa eu pegar a quest ali em cima. Vou ter que achar o... Ó, esmagado, alguma coisa assim. Para fazer a... Uma bigulha da poção também. Para um velho soldado? Obrigado, viajante. Fui ferido nos dias de cinzas. Toquei a chama do demônio. Achei que estava sendo corajoso na época. Ainda sinto um fogo dançando em minhas mãos. Queibando a pele. Tudo dói ao toque. Exceto moedas. Entendi, safado. Realmente está comendo churrasco. Quero essas horas, mano. Só para matar a gente tem inveja. Veja só. Estas tabuletas de pedra contêm algumas das primeiras obras escritas e meus ancestrais druidas. Tudo destruído. A vida selvagem dos campos Gautimar entrou em frenesia recentemente. Começaram a quebrar ou mesmo comer nossas tabuletas únicas. Não culpo as criaturas, mas precisamos preservar nossa história. Certamente você compreende o valor disso. Por favor, recupere o que puder. Preservar a história. Em menor número, nós perduramos. Enquanto a floresta falar, haverá quem o escute. Eu ensinei o menino Yoren sobre os velhos costumes. Para a mãe dele, Braiga, também, enquanto ela escrevia suas crônicas. Ambos tinham um profundo respeito pela nossa cultura. Braiga me inspirou a catalogar alguns de nossos artefatos mais antigos. Ao fazer isso, ela me lembrou de como o passado pode ser facilmente esquecido. Beleza. Pegou uma questzinha. Acho que continua pra cá, né? Tá chovendo. O que é isso? Enrola corpos? Parece uns vernisão, sei lá. Acho que é pra aqui. Não sei, sei que é nojento. Tô tozinho aqui. Lembrando que a gente tem que dar umas cheiradas boas nos cenários aí. Porque tem as estátuas da Lilith, né? Pra lá e pra cá. E essas aí são boas da gente achar, né? Opa, 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 opa. Aí, aí, aí. Chegou o lanchinho. Lúcia linda. Obrigado, amor. Vou pôr um chazinho aqui que eu não posso beber cerveja. Que eu tô de regime. É chá de hibisco, né, amor? É chá de hibisco, né, amor? E olha só. É até chocolate, gente, hoje. Sim, tô de regime, zero açúcar aí, mas olha. Um petisquinho aqui, um queijinho, um salaminho, pó de hoje. Sem açúcar e chocolate zero açúcar. Nem sei se é bom isso aqui. Vou experimentar depois. Espírito cacau. Se você não sabe, é o pulo de alegria que a mulher deu no mercado lá quando achou que um chocolate que não tinha açúcar, não tinha gordura zoada, essas coisas aí que cabiam no regime. Isso aí, então, ó. Um regiminho bom esse daí, o dela, que eu baixei que eu tava flutuando de 65 pra 67, assim, né? Ficava variando nesse peso aí. Agora já tô com 63, desde o... Já 16 dias aí, de regime. Estou aqui pelo incidente. Dona me deu permissão para investigar. Incidente? Isso foi tudo o que ele disse. Deve estar se referindo ao escritório. Algo perturbador aconteceu lá. Por que que eu não tenho Discord? Porque eu sou o Boomer. Eu tava vendo com o guri lá pra ele fazer um... Um Discord. Ficar mal, mas... Ah, muito trampo. Cuidado dessas coisas, né? Eu tenho uma experiência ruim aí com... Com comunidade, que o pessoal começa a tretar nas comunidades. Sobra tudo pra mim. Por que que? Vamos lá pro buraquinho. Agora, presságio sombrio. Se inspecione as pétalas de sangue. Vai ter filminho. Se inspecione as pétalas de sangue. Permita... Permita... Minha... Entrada... Nossa, uma porta com um túnel que vai pra lugar nenhum, assim... Uma voz dessa daí, né? Uma cortina de carne... Uma cortina de carne... E a pazuzaça! Não pode ser. Mãinha! Eu sei quem você é. Mãinha, velho! Você... Donan... Velho... Cansado... Sofrendo a cada dia... Para estar à altura do próprio legado. O que quer comigo? Astaroth. Ele está morto. Astaroth não pode morrer. Não pelas suas mãos. O que você fez com ele? Vai embora, demônia. Eu me regresso. Demônia! Você se tornou tão frágil. Posso torná-lo o herói que você já foi. Retorne para a escuridão de onde veio. Vai dar uma barba para ele. Barbona. Um gominho. É meio gamba. Boa noite. Beleza, tivemos uma visão ali. Os dois grãos vão ligar para esperar. O que eu estou? Estão atacando aqui? Estão tocando as trombetas de Gondor ali. Só né? O bicho está forte. Estamos mortos. Vamos lá, galera! Tem bicho faltando aqui Tem bicho morreu tudo meus bichos e eu explodi todos os corpos não tem nem para restar ali tem um levantei todo mundo de novo eita classe boa necromante o apelação no último último campanha para esperar era só isso né teve treta para cá tá todo mundo ressuscitado eu curado beleza caprenos nunca tinha ousado chegar tão perto da propriedade é Márcio boa noite eu tive uma visão dela no escritório como assim uma visão não entendo bem como mas não é a primeira vez hora uma surpresa atrás da outra não é à toa que você chamou a atenção de lorat bem agora você entende o meu problema a filha do ódio na minha própria casa ela deve estar furiosa por ter sido expulsa aquela pintura na sua parede quem são os outros nela porque a pergunta parece que Lilith partiu depois de vê-los esse daí era de qual diabo mesmo eu imagino que seja personagem jogador a cavaleiros e vilarejos próximos dos truídas se Lilith passou por lá devem tê-la visto oh teleporte o ataque à mansão deixou muitos feridos e nossos suprimentos de cura estão quase no fim por favor você poderia viajar para se irrigar e pedir a Cormann ou alquimista para enviar tudo que puder e diga para se apressar cada momento é vital o dano é do 4 mesmo não é do jeito que falaram ali parecia que era de outro jogo aqui o Jas Braiga brilhante e erudita mãe e esposa amorosa estou com você como sempre em cada ramo em cada pedra nasci desta terra e a ela retorna o zilton júnior obrigado pelo resub oito meses com a gente quase na cena valeu seu lindo o 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 já procurei se tem eu não achei pode ser que tenha o pautar da Lilith bem escondido aqui achei meio que uma cagadinha o 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